Dungeons and Dragons 2024. O Novo Bruxo. Regras do D&D 5e. Seja bem-vinda, seja bem-vindo a mais um episódio do Regras do D&D 5e. Aqui é o Rafael 47, trazendo para você o conteúdo publicado no vídeo do canal no YouTube do Dungeons and Dragons, que fala sobre o Novo Bruxo. Esse vídeo foi publicado antes do lançamento do novo livro do jogador de 2024 do D&D. E resumindo, em cinco tópicos, o assunto desse podcast vai tratar das novas funcionalidades, ou seja, bruxos agora possuem habilidade chamada Astúcia Mágica, no nível 2, que permite recuperar parte da magia do pacto sem precisar de descansos curtos ou longos, aliviando a pressão sobre o uso limitado de magias. Número 2. Invocações Místicas Revisadas. As Invocações Místicas estão disponíveis a partir do nível 1, e várias invocações tiveram seus pré-requisitos de nível reduzidos, proporcionando mais flexibilidade aos jogadores desde o início da criação do personagem. Número 3. Personalização Aumentada. O pacto, que antes era uma escolha exclusiva, como o pacto da lâmina ou do tomo, agora é uma invocação, permitindo que jogadores possam adquirir todos os pactos ao longo da progressão do personagem. Número 4. Novos Familiares. A classe agora oferece familiares adicionais, como um Esqueleto, olha que legal, ou um Girino Slade, que são aqueles sapos humanoides, né, monstruosos, que se alinham melhor com o Patrono do Bruxo, aumentando a imersão na temática sombria ou mística da classe. Número 5. Modificações de feitiços. O feitiço Eldritch Blast ainda é icônico, mas agora os jogadores podem modificar outros cantrips, os outros truques com invocações, como usar o raio de gelo para repelir inimigos e retardá-los, aumentando as opções estratégicas. Certinho? Mas antes de começar o episódio, com a transcrição adaptada, não é uma transcrição literal, mas boa parte do conteúdo está ali quase que literal, saiba que criamos um grupo oficial no Telegram, basta você acessar t de tatu ou t de Telegram.me barra RPG Next Oficial, tudo junto. É um grupo aberto para todos que gostam de nos ouvir no RPG Next, seja aqui no Regras do D&D 5E, no Regras do GURPS, nos contos narrados, no Tarasque na Bota, nos episódios da Forja, não importa. Se quiser entrar lá para poder conversar com a galera, marcar de jogar um RPG, ir em busca de um mestre, de jogadores, compartilhar suas coisas, falar besteira, falar coisa nerd. A gente também costuma publicar o que a gente está fazendo no projeto por lá, então é mais um meio de comunicação para facilitar o seu contato com o RPG Next, já que você gosta desse projeto. Certinho? É diferente do grupo de padrinhos ou madrinhas, os apoiadores do RPG Next, é um grupo separado, porque lá a gente acaba conversando, conversando, divulgando, compartilhando algumas recompensas que é só para quem é apoiador, ok? Mas você será muito bem-vindo aqui no grupo do Telegram, onde a gente espera que, inclusive, cresça mais do que o grupo dos padrinhos, tá bom? Se você está com vontade de jogar D&D 2024 e não tem os livros ainda, saiba que você tem a oportunidade de adquirir uma cópia desses livros na Amazon.com.br Nós temos os três links e afiliados dos três novos livros do D&D 2024. O link para esses três livros estão no post desse episódio. O livro do jogador, o livro do mestre e o livro do monstro. Lembrando que, quando você faz a compra, uma parte vem para a gente, mas você paga o mesmo preço. Então, ao invés do dinheiro ir todo para a Amazon, um pedacinho fica com a gente. Você ajuda o projeto também. Agora, se você não é daquele de ter tempo de ler os livros, porque geralmente quem lê o livro vai virar mestre, por aí vai, e você quer só o mestre para poder jogar com você, não se preocupe. A gente tem alguns mestres de aluguel já, nesse exato momento, mestrando aventuras para jogadores que estão pagando por essa vaga de aluguel. E quais são as vagas disponíveis? Nós temos aqui a aventura Vale do Vento Gélido sobre o Frio da Dama Invernal com o mestre Taverfield, uma aventura que já iniciou, mas ainda tem vagas. São quatro sextas-feiras à noite, no mês. Os pagamentos são feitos via cartão de crédito, assim você não tem que se preocupar em ter que ficar fazendo pagamento todo mês. O mestre não tem que se preocupar em ficar cobrando o jogador, e vocês só se focam em jogar. De repente, vai ter um mês que tem uma quinta a sexta-feira, por exemplo, vocês podem combinar com o mestre de poder jogar. Aí o mestre fala, ó, joguei uma vez a mais com vocês esse mês. Se de repente, vocês quiserem fazer uma pausa mais para frente, tirar umas férias, vai ter partidas de gordura, para poder precisar faltar, ok? O custo dessa vaga é de R$169,00 por mês, beleza? Já já eu explico como é que você extrai mais informação se você estiver interessado. Outra aventura é a Maldição de Strud Reloaded. Esse nome Reloaded é do mestre Conrado, ele que colocou esse nome na aventura, porque ele fez um monte de ajuste lá, recheou a aventura como nunca, é um mestre focado nessa aventura, gosta muito dela. Ele tem já uma mesa fechada e uma nova iniciada, e uma nova mesa em aberto. Então você pode entrar numa mesa que está iniciada, começar uma mesa do zero, não importa. Tem que conversar com o mestre para ver onde você se encaixa melhor, onde você também quer entrar. Partidas nas sextas-feiras à noite, duas vezes no mês. E óbvio, que talvez dê para conversar com o mestre, se o mestre não está interessado em abrir a mesa num outro dia da semana, ok? E o preço da mesa no cartão de crédito, na mensalidade, é de R$130,00. A outra aventura, que é a Vecna Eve of Ruin, com o mestre arboreal, ocorrendo aos sábados, à noite, mas também tem as quartas à noite. A mesa que já está fechada é de sábado. É, estou fazendo uma confusão aqui, a de quarta já começou, mas tem vaga ainda, de quartas à noite, duas vezes no mês. Mas também, dá para conversar com o mestre e perguntar, mestre, você não abre uma mesa na terça-feira? Tudo depende da disponibilidade do mestre e da quantidade de jogadores interessados em jogar nesse dia. Também, é uma vaga de R$130,00 por mês, beleza? Por fim, o último mestre que eu anuncio hoje, mas novos mestres estão a caminho, logo, logo, eu anuncio no próximo podcast, talvez, vagas para o RPG Rastro de Cthulhu, um sistema narrativista, diferente do D&D, que é um sistema gamista. O mestre, quartel mestre, que tem muitos anos de experiência, quase 30 anos de experiência mestrando no RPG, ele tem duas propostas, uma one-shot, que é a dança de sangue, e depois uma campanha de mais ou menos umas 30 partidas, chamada Mentiras Eternas. Ele não fechou uma data à noite para poder jogar, vai depender do interesse do pessoal que entrar em contato. Então, se você ficou interessado em qualquer aventura dessas, e quiser conversar mais, interagir melhor, perguntar, ver se tem outros jogadores interessados também, mesmo porque a mesa não vai começar enquanto ela não for fechada com os jogadores interessados, senão ela não começa, e você também não precisa pagar, só vai pagar quando for começar, beleza? Mas se você estiver interessado, para cada uma dessas mesas tem um link para um grupo de WhatsApp. Então, basta você acessar o post desse episódio no site do RPGnex.com.br e ir na vaga ali que você ficou interessado, na aventura, tem a artezinha da aventura, o título, e clicar no link para poder ir para o grupo de WhatsApp onde tem o mestre. Eu também vou estar lá, então, qualquer dúvida relacionada ao apagamento também, eu posso conversar com você sobre isso. Fechou? Olá! Você que acompanha o RPGnext e ainda não é uma madrinha ou padrinho do projeto, aqui é a Erika Freitas e eu tenho uma mensagem especial para você. Manter um projeto como o RPGnext requer mais do que paixão, demanda tempo, dedicação e recursos. Sua contribuição mensal, por menor que seja, ajuda a manter nossos servidores no ar e na produção de nossos conteúdos, que são disponíveis para todos. Com o seu apoio, podemos continuar oferecendo o melhor do RPG para a comunidade. Acesse apoia.se barra RPGnext e junte-se a nós e venha! A nossa aventura continua! Ainda agora para a parte de comentários, veio um comentário do episódio passado que eu falava sobre o novo ladino, o Ecos da Taverna comentou o seguinte, muito legal, eu gostei do ladino, mas não brilhou tanto quanto o bárbaro ou o monge, né? Mas até agora curtimos o novo livro do jogador. Bom conteúdo, galera! Valeu, Ecos da Taverna, muito obrigado pelo seu comentário e eu concordo com você, eu acho que realmente o ladino não brilhou tanto, mas o próprio designer, o Jeremy Crawford, ele avisou que eles não queriam mexer tanto no ladino porque eles já achavam que estava legal e aí o ladino de fato ficou com menos mudanças. Bom, como eu não sou jogador, de novo, eu não sei dizer, eu não sei ficar fazendo essa comparação. Para mim, na verdade, já estava bom do jeito que estava. Inclusive, quando começam a surgir novos livros com novas modificações, principalmente no finalzinho do D&D, quinta edição, com Caldeirão de Taxa, o Guia para todas as coisas de não sei quem que eu esqueci o nome agora, às vezes eles trazem novas habilidades, novas magias, que eu já falei isso em outro podcast, que complica um pouco demais, eu acho, o jogo. Começa a deixar o jogo um pouco travado. Chega na vez do jogador, ele fala, ah, eu quero fazer tal coisa, mas se for assim, faz assado, se não sei o que, faz assado, e aí tem que ficar controlando isso, quando a pessoa entra, depois quando ela sai, eu não sei. Parece que às vezes o jogador também não sabe direito como é que funciona a magia, ele não consegue gravar a funcionalidade da magia, durante a partida ele tem que ficar explicando para o mestre, as outras jogadoras ficam meio que esperando, vão esperar o cara explicar como é que funciona, aí o mestre tem que ficar rolando uma série de dados para poder ver se atinge, sei lá, e se atingir, rola de novo, eu não sei. Eu tenho a sensação que aumentar a complexidade, às vezes vai agradar o jogador, o jogador vai ficar feliz, vai falar, nossa, que legal, que magia forte, que magia que dá para combar com isso, com assado, mas na minha experiência como mestre, na minha cabeça, na hora de jogar fica um pouco travado demais, então eu espero que essa nova versão do D&D 2024 não trave, não fique trazendo esses travamentos. Bom, e também se não tiver muita opção para isso, a gente sabe que uma forma de resolver isso é usando as mesas virtuais, como a automação das coisas, e a tendência é cada vez mais automatizar as coisas, para a gente não ficar gastando tempo ou fazendo conta ou ficar rodando dado múltiplas vezes para aplicar o dano em cada monstro dentro da bola de fogo, existem formas de você fazer isso de forma mais otimizada, mais automática, hoje, para poder agilizar aquela parte que não é tão legal assim do jogo. Então, se a gente for pensar por esse ponto, um sistema de mesa virtual consegue dar conta de qualquer sistema de RPG complexo. Então, aí não importa tanto nesse caso se vai ter um monte de regrinha ali para uma magia, por exemplo, porque vai estar tudo automatizado na mesa virtual. Então, sinceramente, apesar de eu entender que existe aquela nostalgia de jogar presencialmente, você pode jogar presencialmente usando os recursos digitais. Ah, mas a gente gosta de colocar a miniatura no mapa, de, sei lá, rolar o dado, anotar na ficha. Ainda assim, você pode usar os recursos digitais. Você usa o recurso digital para eliminar a parte que, no meu ver, é uma parte chata. Eu já falei isso para ser repetitivo, né? Mas é, por exemplo, rola iniciativa seis personagens mais trinta monstros. Olha que chato é você ordenar isso. Ah, não, mestre, mas aí você, se tiver só orc, você vai rolar uma iniciativa só para todos os orcs. Mas, se eu posso fazer isso com uma ferramenta digital que ela rola automaticamente para mim e ordena automaticamente, aí eu não vou ter assim, ah, primeiro os jogadores, depois os trinta orcs e depois outros jogadores. Não, vai ter um personagem, um orc, outro personagem, três orcs, outro personagem. Fica muito mais orgânico. Assim, eu só vejo vantagens. Você ganha tempo e com esse tempo que você ganha, você consegue se divertir mais com a história, com aqueles momentos mais marcantes da partida de RPG e por aí vai. Mas estou me estendendo, esse podcast não é sobre isso, parece que estou num episódio da Forja. Rolou um gatilho aqui com o comentário do Ecos da Taverna. Se você quiser deixar um comentário, não se esqueça, acesse o post desse episódio, escreva lá, pode enviar um e-mail através do contato arroba-rpgnext.com.br ou acessar o site, clicar no formulário. Enfim, tem várias formas de você comentar, deixar seu comentário e eu trazer aqui de volta no próximo episódio, tá bom? Então vamos lá para o episódio do Bruxo. Uma produção RPG Next. O designer Jeremy Crawford começa dizendo Fazendo um parênteses aqui, lembrando, e isso eu gravei bem porque eu tenho bastante jogadores, eu tive bastante jogadores que jogaram de bruxo. E o bruxo tem essa característica única que ele pode recuperar os seus espaços de magia num descanso curto, quando a maioria das outras classes mágicas tem que dormir de um dia para o outro, fazer um descanso longo. Basicamente, o bruxo faz um combate, consegue descarregar suas magias, faz um descanso curto de uma hora, recarrega e está pronto para o combate novamente. Voltando para o texto. A questão era como preservar o que é incrível na classe e ao mesmo tempo trazer melhorias? Uma das novidades que os jogadores de bruxo verão logo no nível 2 é uma nova característica chamada astúcia mágica. A astúcia mágica permite os bruxos recuperarem parte de sua magia acumulada antes dos descansos curtos e longos, aliviando a pressão. Se eu não me engano, o mago tem uma habilidade dessa de você poder no descanso curto recuperar um espaço de magia, e aí nesse caso ele está funcionando como se fosse o bruxo. E aqui a astúcia mágica é mais rápido ainda, nem precisaria fazer o descanso curto pelo que eu entendi, mas vamos ver o que ele explica aqui sobre isso. Com essa nova habilidade no nível 2, algo que antes estava nesse nível foi movido para o nível 1, que são as invocações místicas. Ao longo da jornada, o jogador terá mais invocações do que no bruxo de 2014, o que exigiu uma revisão de todas as invocações místicas, tanto para ajustá-las quanto para ver se faziam sentido nos novos níveis. Algumas invocações tiveram seus pré-requisitos de nível reduzidos, tornando-as acessíveis mais cedo, mas, para balancear, várias invocações que antes não tinham pré-requisitos agora possuem, a fim de evitar sobrecarga de escolhas no primeiro nível. Então, pessoal, isso aqui é o trabalho do designer, de fazer um balanceamento de novo, mais uma classe que não tem como evitar do personagem não ficar um pouquinho mais forte do que ele era antes, assim como todas as outras classes que eu fiz a leitura até agora. Mas, ainda assim, se você não fizer um ajuste matemático, ou seja, se ele coloca pré-requisito, é para dificultar o acesso, para dar uma forma de não ficar tão forte no primeiro nível uma coisa que antes era do segundo nível. Isso faz parte do trabalho dos designers de tentar balancear o jogo para manter ele equilibrado, para que todo mundo no mesmo nível seja mais ou menos parecido em termos de nível de poder. Mas a gente sabe que no RPG de mesa, esse balanceamento não é tão preciso assim. Tem muitas variáveis no jogo, porque se trata de um jogo de imaginação onde você pode pensar em qualquer coisa ou quase qualquer coisa para poder fazer e aquilo pode modificar completamente a vantagem ao favor ou contra aquele personagem. Então, também não acho que tem que ter uma preocupação tão grande com o balanceamento das coisas, porque no final das contas, isso aqui não é um jogo de pôquer onde você fica calculando estatística de chance e acerta o erro. Se você está no RPG por causa disso, só por causa dessa matemática toda, talvez você tenha que jogar xadrez onde você não tem sorte alguma. Você enxerga todas as peças e todos os movimentos estão no tabuleiro, não tem nada, nada para sorte. É um jogo de zero sorte, pura estratégia, pura matemática. Mas o RPG, pelo menos o conceito da ideia do RPG do Roly Playing Game é um jogo, tem regras, tem matemática, mas não é o principal. Faz parte de um conjunto maior. Então eu não ficaria tão preocupado assim com o balanceamento das coisas. Mas essa é a minha opinião. Qual é a sua? Deixa aí nos comentários. Voltando. No primeiro nível, as principais escolhas de invocações giram em torno das antigas invocações de boom, que eram características separadas. Agora, as invocações da lâmina, do tomo e da corrente podem ser obtidas desde o início e ao longo do tempo, o jogador pode adquirir todas elas se desejar. No caso aqui, é bem o jogador, é o personagem. O jogador está controlando o personagem. Mas deu para entender. Essa escolha feita no primeiro nível agora molda a forma como o bruxo será jogado em vez de ser uma decisão de subclasse. As subclasses, como em todas as classes, agora são escolhidas no terceiro nível. E é verdade, eu não cheguei ainda no druida, por exemplo, mas se eu não me engano, na versão de 2014, o D&D 5e, druida já escolhia essa subclasse no segundo nível. O bruxo, pelo que eu entendi agora, também escolhia isso no segundo nível. As outras classes eram no terceiro nível, então não estava padronizado, não era todo mundo no terceiro nível. O que também não fazia sentido, por que eles fizeram dessa forma? E agora, pelo que eu entendi, eles ajustaram também o bruxo para poder entrar na subclasse apenas no terceiro nível. Vamos ver o que mais que tem aqui. Essa mudança traz mais flexibilidade para os jogadores, por exemplo, você pode focar mais nos feitiços ou seguir um caminho de guerreiro-bruxo com a lâmina, ou até se especializar em invocar criaturas assustadoras com o pacto da corrente, que agora inclui mais opções. Adicionamos familiares que refletem a natureza do patrono escolhido, como um esqueleto, eu acho bem legal, você tem um esqueletinho, que massa, para aqueles que querem uma estética mais sombria, ou criaturas mais leves, como um pseudodragão. Além disso, um novo familiar, a esfinge das maravilhas, um celestial, foi introduzido. Esse patrono celestial faz parte de uma reinterpretação das esfinges, que aparecerão no novo manual de monstros, e seu bloco de estatísticas está no apêndice de criaturas, assim como outras criaturas que o bruxo pode escolher. Na lista completa de familiares, todos os monstros mencionados estarão no manual do jogador. Então tem imp, dragão, quasit, esqueleto, sprite, e até uma serpente venenosa, que agora é uma opção exclusiva do bruxo. Que legal, faz sentido, né? Uma serpente venenosa fica bem legal, combina bem. Essas criaturas podem ser aprimoradas conforme o bruxo avança de nível, ganhando habilidades como voar, nadar e atacar com uma ação bônus. Caramba! Além disso, para aqueles que escolherem a lâmina, há invocações posteriores que fortalecem essa escolha de forma que o bruxo de 2014 não oferecia. Você pode chegar ao ponto de fazer ataques extras e se curar com seus golpes de lâmina, o que é realmente satisfatório e permite que você seja realmente poderoso ao usar armas como o bruxo. O pacto do tomo também tem invocações posteriores que se baseiam nele. mas também foca no fato de que o sistema de conjuração de feitiços do bruxo foi melhorado. Além da característica de astúcia mágica que mencionei antes, fizemos mais invocações funcionarem com feitiços adicionais, além do Eldritch Blast. Eldritch Blast acho que está traduzido como raio do bruxo, alguma coisa assim. Antes, a maioria das invocações que modificavam feitiços só se aplicava ao Eldritch Blast, mas agora, e isso é emocionante para mim como alguém que adora jogar de bruxo, eu gosto de jogar com todas as nossas classes, isso que está falando é o próprio designer, nós fizemos com que seja possível modificar outros feitiços também. Eu não me lembro do que podia ser modificado, sabe? Eu acho que um exemplo é a magia causa dano e pode empurrar para trás 10 pés, 3 metros, por exemplo. Talvez seja isso, eu não me recordo. O Eldritch Blast ainda está ótimo, claro, ele é um cantrip, um truque exclusivo de bruxo e você não pode errar com ele, mas agora você tem mais opções de construção. Eu acho que o que ele quis dizer que você não pode errar com ele é que é uma escolha assertiva, que é uma coisa boa de ser escolhida, acho que é isso. Voltando, por exemplo, se tratando de uma opção de construção que eu falei anteriormente, você poderia usar Ray of Frost, o raio de gelo, que também empurra os inimigos para trás. Uma ótima combinação divertida que criamos aqui. Imagine, você empurra alguém para trás usando o Repelling Blast com o Ray of Frost, então o Repelling Blast significa o raio que repele e o Ray of Frost é o raio de gelo, ao invés do Eldritch Blast, que é o raio do bruxo. Isso desacelera o inimigo e o impede de chegar até você. é uma forma eficaz de utilizar o Ray of Frost. De fato, o Ray of Frost, se não me engano, reduz a velocidade em 10 pés, então a criatura fica um pouco mais lenta para se deslocar pelo ambiente. E se você empurra ela para trás, você comba essas penalidades. Então ele ficou mais para trás e vai ter que gastar mais deslocamento para conseguir chegar mais perto de você. Interessante. Entre as novas opções de invocação, temos uma chamada Lições das Origens, que permite ao bruxo pegar outro feat, um talento, de origem, aqueles que todos os personagens recebem no primeiro nível. Se você, como bruxo, quer adquirir mais desses feats iniciais, esses talentos iniciais, essa é uma maneira de usar suas escolhas de invocação. Se você estiver buscando mais, como habilidades extras, ou feats, como alerta, sorte dura, sorte dura, ou mais pontos de vida, essa invocação permite uma personalização ainda maior. Ela abre tantas opções de construção modular porque te dá acesso a todos os feats de origem. E é por isso que, em muitos aspectos, essa classe é o paraíso para os criadores de personagens. Ah, é? Eu nunca... Eu não sabia disso, não. Se você aí está ouvindo o podcast, me diga, faz sentido isso? Essa classe, o bruxo, é o paraíso para os criadores e personagens? Não sei. É? Vou continuar aqui para entender o porquê. Existem tantas maneiras diferentes de combinar todas essas opções que será muito difícil encontrar dois bruxos iguais. E isso foi algo que buscamos, preservar a identidade especial do Eldritch Blast, mas também abrir mais formas de construir e jogar com o bruxo. Tá, uma pausa aqui. Do ponto de vista de opções, faz todo sentido o que ele falou. Você pode construir, combinar várias coisas e aí vai ser difícil de encontrar dois bruxos iguais? Aí, nesse ponto, eu não concordo tanto. Porque as pessoas tendem a buscar o que funciona melhor, aquele combo que fica mais interessante e as pessoas costumam acabar fazendo as mesmas escolhas, pelo menos a maioria. apesar de você poder fazer uma ampla gama de combinações, eu acho que não vai ser tão difícil assim encontrar dois bruxos iguais. É só a minha opinião. Continuando. Você verá que fizemos isso não só na classe base, mas também nas opções de invocação e na subclasse. E apesar de ser um truque comum em campanhas, muitos bruxos querem ligar para o quartel general, uma expressão aqui, para descobrir o que o seu patrono está tramando ou até lutar com ele, já que alguns bruxos não gostam de seus patronos. É quase como se fosse um chefe distante ou apenas uma fonte de poder que eles preferem evitar. Também, como outras classes, os bruxos têm a dádiva épica no nível 19 e mantém sua característica poderosa chamada Mistic Arcanum Arcanum Místico que lhes oferece ainda mais flexibilidade na forma como são construídos. Como ele já saltou para o nível 19, já era, né? Se eu já tenho dificuldade em lembrar o que os personagens fazem nos primeiros níveis, quem dirá num nível 19 que eu nunca cheguei. Então, eu li, mas já não me recordo mais nada. E aí você me diz que está me ouvindo se faz sentido ou não esses ajustes, né? Você já jogou com o bruxo nesse nível? Continuando. Além disso, a lista de feitiços da classe foi expandida. Isso é verdade para todas as classes no livro. Todas as listas agora têm mais feitiços. Isso será especialmente bom para os bruxos, cuja lista de feitiços era relativamente curta antes. É claro que ainda não é tão extensa quanto a dos magos ou feiticeiros, mas os bruxos não dependem apenas dos feitiços. Eles também têm suas invocações místicas. Temos que ser cuidadosos ao adicionar feitiços à lista dos bruxos, especialmente por causa de como eles interagem com a magia do pacto, já que seus feitiços estão sempre subindo de nível automaticamente. Ah, verdade. Acabei de lembrar isso. Enquanto magos e feiticeiros você tem a magia do nível, mas você pode também escolher um espaço de magia mais alto para fazer aquela magia naquele nível mais alto. Por exemplo, mísseis mágicos que é de nível 1, você pode fazer ele no nível 2 que ele fica mais forte. O bruxo não tem essa opção. A magia sempre é feita no nível mais alto e ele vai evoluindo o poder dessas magias automaticamente. Agora que eu lembrei. Legal, legal, legal. Vamos voltar aqui. Isso nos faz ter cuidado com certos feitiços, mas mesmo assim os jogadores encontrarão adições divertidas à lista de feitiços. Agora, falando um pouco mais sobre o Patrono Feérico, ele também foi revisado da versão de 2014, porque sentimos que precisava de grandes melhorias. e ele passou a ser super tentador, especialmente se você gosta de teletransporte. As pessoas sempre adoraram a ideia de fazer um pacto com um membro da corte feérica, seja com um príncipe das trevas ou uma bruxa do arco. E o tema continua extremamente atraente. Mas descobrimos que a jogabilidade não estava correspondendo ao tema e decidimos que, como muitas vezes a mecânica de jogador orientada para o pacto feérico envolve teletransporte, nós iríamos trazer isso para o Patrono Feérico. Agora, o que você tem é uma subclasse que permite desaparecer e reaparecer com frequência, mas não apenas isso. Ela também permite adicionar efeitos extras toda vez que você se teletransporta usando o Mist Step, que é o passo da névoa, acho que é assim que fala. Isso, aliás, não se limita apenas ao uso gratuito do Mist Step, que o recurso Passos Feéricos oferece. Esse recurso permite conjurar Mist Step um certo número de vezes por dia sem gastar um slot de feitiço, mas também permite que você adicione esses efeitos extras sempre que conjurar Mist Step. Ou seja, mesmo se você continuar conjurando com seus slots, seus espaços de feitiço, ainda poderá adicionar os efeitos extras. Ah, legal, bacana. Será que ele vai falar desses efeitos extras? Não sei, vamos continuar. Isso é algo que exploramos antes com o teletransporte do Aladon e os efeitos extras. Quem que é Aladon? Não entendi. Mas o Patrono Feérico leva essa ideia ao extremo. Isso inclui efeitos úteis como ganhar pontos de vida temporários ao teletransportar-se. E também coisas como o passo provocador, onde você impõe desvantagem nas rolagens de ataque de alguém a menos que ele te ataque. Ou seja, você está provocando, vem, bate em mim, bate em mim, se não bater em mim, vai ter desvantagem. Agora, você pode se perguntar, por que eu iria querer encorajar alguém a me atacar? Bem, que bom que você perguntou. Pois, à medida que você se aprofunda nessa subclasse, verá que ganha habilidades que punem os inimigos por te atacarem, causando-lhes dano psíquico. Além disso, você pode se tornar invisível, fazendo com que o inimigo tenha desvantagem ao atacar todo mundo, incluindo você. Então, fica com desvantagem por estar atacando outros, por causa da habilidade, os outros estão visíveis, mas como você está invisível, ao ser atacado, tem desvantagem, porque ele não está te enxergando. Perfeito. Gostamos tanto dessa mecânica que no nível 14, adicionamos uma nova habilidade que faz com que sempre que você lançar um feitiço de encantamento ou ilusão, você possa se teletransportar usando Miss Step e novamente aplicar esses efeitos extras. Isso vai ser incrível de tantas maneiras. Queremos que o Patrono Férico realmente capturasse o espírito de um trapaceiro, um ser que desaparece e reaparece, confundindo os inimigos. Os monstros vão odiar esse bruxo. Essa é a identidade central de ser um bruxo com o Patrono Férico, incorporando a fantasia de teletransporte. Agora, falando sobre o Patrono Celestial, ele aparece originalmente no guia completo de Janatar ou Xanatar, mas agora foi transferido para o livro do jogador e aprimorado de várias maneiras. Essa subclasse, como as outras, se beneficia da lista de feitiços expandida e do capítulo de feitiços do novo livro. A grande diferença agora é que você tem todos esses feitiços automaticamente preparados e eles não contam contra os feitiços que você pode preparar com a magia de pacto. E isso é incrível, porque significa que todo bruxo que usar essa subclasse terá um conjunto de feitiços muito mais completo à disposição. Essa mudança é particularmente importante para o bruxo com o Patrono Celestial. Há uma série de ajustes dentro dessa subclasse, como a Resiliência Celestial, que agora interage com a astúcia mágica da classe base. Tudo ficou mais refinado, incluindo a habilidade de nível 14, chamada Vingança Ardente, que agora pode ser aplicada a você ou um aliado. O Patrono Demoníaco sempre foi uma subclasse icônica e muito forte e continua sendo a que mais se aproxima da versão anterior. No entanto, você ainda encontrará melhorias que a deixam ainda mais poderosa. Estranhamente, o Patrono Demoníaco ficou mais tanque. Para quem não pegou a referência de tanque, que eu duvido, mas acho que é bom explicar, tanque é uma coisa que aguenta muita pancada, certo? Então, tanque é isso. Vai aguentar porrada pra caramba. Onde a habilidade de matar criaturas e ganhar pontos de vida temporários o manteve vivo no campo de batalha por muito mais tempo do que se esperava. Essa capacidade de sobreviver ao combate também está presente aqui em abundância, sendo o maior aprimoramento para o Patrono Demoníaco a bênção do Dark Ones Blessing, que é a bênção do escuro, do um escuro. Por outro lado, o Patrono Aberrante, que é todo sobre entidades como Cthulhu ou Cláudio, para quem é mais chegado, também precisou de uma revisão para ficar à altura dos Patronos Celestiais e Demoníacos. Uma das novas opções de invocação inclui conjurar um Mindflyer. Que isso? Mindflyer é aquela criatura icônica que parece um humanoide e a cabeça é uma cabeça de polvo. Basicamente é isso. Resumindo o visual. Só que ele está falando assim, não o Mindflyer do Manual dos Monstros, mas uma versão específica dentro do feitiço de invocação de aberrações, o que é fantástico. Eu acho show de bola quando tem um bloco de estatística separado que não está lá no livro do monstro, porque não é o mesmo monstro, sabe? Uma coisa específica daquela classe, daquele personagem, acho que fica bem mais legal mesmo. A lista de feitiços para essa subclasse foi cuidadosamente pensada. Por exemplo, agora quando você lançar feitiços de encantamento ou ilusão, pode fazê-los sem componentes verbais ou semânticos. Eu acho que aqui ele errou, hein? Na tradução, né? Não tem componente semântico. É verbal, material e aquele outro que é de movimento, que você tem que estar com o braço para poder mover, algo assim, fazer gestos, né? Me fugiu o nome agora. Pois queríamos que você se sentisse como um usuário de magia psíquica, onde tudo é feito pela mente, sem ninguém perceber. Isso remete à forma como as batalhas psíquicas funcionavam na primeira edição de D&D, onde nada visível estava acontecendo, mas a dor era real. Bom, como eu não joguei a primeira edição de D&D, eu não tenho essa referência. Se você for das antigas e tiver me ouvindo agora e puder compartilhar alguma coisa sobre isso, se quiser, só escrever aí que eu leio no próximo episódio. E para fechar, com essa subclasse, há muita sinergia entre as habilidades e tudo no novo sistema é intencionalmente projetado. Como grande fã de bruxos, é difícil fazer uma escolha, pois todas essas subclasses são fantásticas e capturam diferentes subgêneros do gênero macabro que adoro. Há muito conteúdo chegando com o novo livro do jogador, Manual dos Monstros, o guia do mestre, e ele encerra falando não perca essa nova era de D&D. Seja você também um apoiador desse projeto através do site apoia.se se inscreve apoia.se barra rpgnext E a partir de 5 reais, além de você ajudar a gente a bater nossas metas, você também já recebe as suas recompensas. Repetindo, apoia.se barra rpgnext E assim se encerra mais um episódio do Regras do D&D 5E Se você gostou não se esqueça de deixar o seu like, de compartilhar, de se inscrever, assinar, de nos seguir nas redes sociais do RPGnext Estamos no Facebook, Instagram, Youtube, TikTok e não deixe de enviar o seu comentário para eu poder ler aqui no próximo episódio. E falando em próximo episódio, não perca, pois eu irei trazer para você tudo sobre, não tudo, mas o que foi falado no vídeo, sobre o novo Druida. Beleza? Muito obrigado, um abraço e até o próximo episódio.